O que é que tu achas para ti que simboliza esta flor? Eu acho que esta flor simboliza a paz. Eles enfiaram rosas ou carabas nas pingardas porque não queriam magoar ninguém. Isso é muito estranho porque não é uma arma letal. A florista representava o povo português. Altícia, o que é que é para ti a liberdade? É quando não temos quem nos mande fazer as coisas. É uma coisa boa porque sempre podemos fazer a maioria das coisas que queremos. Também não podemos fazer tudo o que nós queremos. Eu acho que os filhos dos ricos têm que ir para a escola, mas não são só eles. Os filhos dos pobres também têm a ideia para aprenderem. Eu acho que devem estar na mesma sala. Nós temos que aprender tudo, pois no fim, quando já fomos adultos, podemos ir trabalhar. Obrigados a trabalhar e não cuidar de filhos. Porque nós devemos escrever o que quisermos e partilhar as notícias em escrita. Todas as pessoas têm direito a votar. Ficava triste porque não conseguíamos pressar. Ir para a tropa, para a guerra. Eu gosto muito de viver em minha casa tranquila. Em que só uma pessoa é que mandava no país inteiro. O que é para ti o 25 de Abril? A revolução dos escravos aconteceu a paz. No dia 25 de Abril, um grupo de soldados saiu da sua cidade e dirigiu-se para outra. Um grupo de homens armados foi até ao convento do Carmo e depois Marcelo Caetano. O 25 de Abril veio trazer às pessoas a liberdade, que trouxeram liberdade aos portugueses e foi uma coisa boa. O 25 de Abril, para mim, é quando os portugueses começaram a ter a liberdade, começaram a ter a sua opinião considerada. Eu acho que o 25 de Abril é uma das datas mais importantes na história do país, porque nos deu a liberdade.